Ela vai, a Bruna faz boa jogada, ela chuta bem, preparou, bateu, é gol! 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 Gol da Juventude! As Esmeraldas fazem a papada delirada, é gol de Bruna! Quando eram jogados 37 minutos do primeiro tempo! Uma pancada de fora da área, bola que estufa a rede do gol na Ferradura Norte! Delira, a papada está aberta o placar! Agora, Juventude 1, gol de Bruna Alisandra, Elite 0 e a história do gol... Conta você, Claudeniro Mota! E o Juventude rondava a área do Elite a todo momento, em cruzamentos, em jogadas individuais e agora a Bruna resolveu, da intermediária, ela deu uma bomba para o gol e fez um golaço sem defesas para a goleira Andréa. A Bruna Alisandra Tenute de Souza marca o seu sexto gol neste gauchão e a artilheira da equipe está aberta o placar no Alfredo Jacone, 1 a 0 para o Juventude! Lá vai o Juventude, bola sendo trabalhada pela Bruna, a Bruna abriu boa, a bola na ponta direita é para a Grazi, pode fazer o cruzamento, Grazi balançou, foi para dentro, linda jogada, foi para o cruzamento, cruzou para a Teté, bateu, é gol! 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 Gol do Juventude, Teté! Quando eram jogados 39 minutos do primeiro tempo, o Juventude amplia o placar no Alfredo Jacone. Teté, Juventude 2, Elite 0, delira, papadeira! Atenção, prepara-se para fazer a cobrança de escanteio, a equipe do Juventude com a Bruna, autorizada, que cruzamento, que bola boa! Goleira, saiu, toque de cabeça, gol! Claudiana, gol do Juventude, Claudiana! Quando eram jogados 45 minutos do primeiro tempo, delira, papada com o gol da Claudiana! E agora no placar, Juventude 3, Elite 0! E a Bruna bate bem dali, hein? Ah, a Bruna bate bem dali, é capaz de sair o gol aí, hein? Atenção, Bruna Alisandra, já fez um na tarde, olhou, Bruna, perna direita, tá longe, mas ela bate bem! Autorizada, Bruna, três jogadoras na barreira, Bruna preparou, bateu por baixo, a bola ficou no meio do caminho, vai sobrar para a Teté, vai marcar, bateu, é gol! Gol! Gol da Juventude, Teté! Quando eram jogados 4 minutos do segundo tempo de partida, delira, papada pelo gol da Teté! E agora no placar da decisão do interior do gauchão feminino, Juventude 4, Elite 0! E a história do gol, conta você, Claudeniro Mota! E foi uma falta cobrada pela Bruna de uma forma diferente, em vez de chutar por cima da barreira, ela chuta pelo lado da barreira, rasteiro! A bola foi na área do Elite e por ali estava a Teté, ela dominou e girou e fez um belo gol para o Juventude! Aí, Stephanie Caroline da Santos da Silva marca seu quinto gol neste campeonato do gaúcho! O quarto gol do Juventude no jogo, o segundo da Teté, agora Juventude 4, Elite 0! Autorizada a cobrança de lateral agora para a equipe do Juventude, bola para a King, King recua mais atrás, deixando a bola para a Bruna, Alisandra, cruzamento bem fechado para a Greg, se tirou a defesa, voltou para a Karol, pode chutar, driblou, ficou de frente, bateu para o gol, é gol! 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 Do Juventude, Karol! Quando eram jogados 14 minutos do segundo tempo de partida, a delira papada, Karol! Agora no placar, o Juventude 5, Elite 0! Olha o Juventude, ela é a bola na área de desvio! Gol! Da Juventude, é o sexto gol das Esmeraldas, delira papada, Michele tocou para o fundo na rede, quando eram jogados 22 minutos, estava faltando o gol da Michele, agora no placar, Juventude 6, não perca a conta, Elite 0! Olha o Ju, uma bola para a Teté, saiu a goleira, ela tocou com categoria! Gol! Da Juventude! Teté de novo! Quando eram jogados 34 minutos, ela está para o fundo da rede, é o terceiro da Teté, é o sétimo no Juventude, agora no placar, Juventude, campeão gaúcho do interior, 7, Elite 0!